Olha pessoal, tomando aquele gavião Megane, que bonito, tá tomando o sol, a rolinha cantando, a plantação de soro, que é muito bonita, as seriemas cantando ali na frente, muito bonito gente, muito bonito, pena a gente não poder, eu não poder entrar né, porque o mato é muito grande, vou fazer um vídeo mostrando mais, bastante movimentado, a beré, a plantação de soro, campo de soro, mundo bonito, e seriemas cantando, coisa linda, abelhas nas flores, o Denito começou a fazer o, quer dizer, não sei se foi o Denito né, mas começou a fazer o rosto né, do mato, do acostamento, onde tem acostamento, tem as partes que tem acostamento, essa BR, a 405, e outras partes que não tem, olha o mato gente, muito grande mesmo, sol linda, muito mato mesmo, só para esse lado aqui, aí galera, aqui foi no Decipa, com a moto, e aqui é de boa, e aqui é de boa, mas aqui ninguém consegue andar, muito mato, muito mato, tem que percorrer esse caminho aqui, vai até lá na frente que dá para andar, a pé né, mas quando chega lá, de um certo ponto para frente, a gente não consegue andar, a gente não consegue andar, tem um colchete gente né, e muito mato né, muito mato mesmo, bom meu povo, esse foi o vídeo de hoje, queria ter feito mais né, um conteúdo melhor, me aproximar mais, mas infelizmente o, o mato não permitiu né, ia filmar algumas aves né, mas hoje não deu, não tem como, chegar mas, se aproximar né, a barreira ali, não tá água mas, mas não dá para chegar né, não dá para rodear né, pois é isso, fiquem todos com Deus, quem não for inscrito no canal, se inscreva, comenta, deixe seu like, compartilhe com os amigos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos.